E aí pessoal, estamos de volta, MBB, Carlos Ecstasy, hoje aqui, JV, tem que seguir a ordem, JV, fala. Eu já sabe, sabe chão, sabe chão do rap, mais um dia aqui para debatermos sobre o hip hop. Vamos começar pela venda da zona. Zona 5, sábado, 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 praça da independência, domingo, no shopping Avenida, na UAM. Tu lhe vai dar nota, tu lhe regras. Tu lhe deixaste do álbum. Não, o álbum está positivo. 1, 2, 8.5. 8.5, 8.5 está muito bom. 8.5, 8.5 está muito bom. 8.5, porque a zona sempre conseguiu seguir sempre a mesma vibe deles. Só que acho que aumentaram, tem noxcrizão, não é? 5.5, 8.5, 6.5. 8.5, 10.5, 3.5, 8.5, 11.6. 5.5, 11.7. 5.5, 11.7. 8.5, 11.7. 8.5. Como é que classificas o jogo? 8.5. 8.5. Qual é que classificas o jogo? São quatro altos. Eu tenho um ranking. Lógico. O meu preferido da Zona 5. Para mim o meu álbum da Zona 5. Primeiro é o Caixa de Sonhos. Depois do Caixa de Sonhos. É feeling. Não é feeling. Também rap. É o álbum mais sépico. É o álbum mais sépico. Essa é uma dica que eu queria dar sobre isso. E eu senti. Por mim então. Aquele álbum. Caixa de Sonhos. Caixa de Sonhos. Não sei. Impressões digitais e Caixa de Sonhos. Impressões digitais. Impressões digitais. Esse é o quarto álbum que o meu modelo está na minha lista. Está mesmo em quarto. Na minha lista também é o quarto. Está meu quarto álbum. Não vou dar oito no álbum. Mas esse álbum também sabe que vai ser na conta. Não dou oito. Vai vai vai. Não dou oito. Não dou oito porque. Não dou oito porque. Só tiver que dar oito. É melhor dar nove. Vou dar nove ou dez. Porque o álbum todo está bom para mim. O álbum todo está bom. Mas tem que ter mais músicas. Mas tem que ter mais. Vou dar sete e meio. Pelo número de músicas. Acho que faltou mais um. Só mais um. Eles podiam por 15 músicas. Com mais uns três sons de skill. E nós para logo nós sabe que eles tinham boas de sons para pôr aí. E eles vêm cantar os dedos para pôr. É pá. É pá. É pá. Eu estive lá. Eu estive lá. Cheguei com eles. Chegámos juntos. Estava. Tinha um pessoal. É pá. É que é roxa. É que é roxa. Roxa. Também é uau. Mas é o pessoal mesmo. Mas o que é que é roxa? Eu não acho que alguém acredita casando assim com roxa. O que é que é roxa? Roxa é vender 100, 150, 200, 150. É assim. Em termos de roxa tipo. Para mim agora. Tipo. Há vários tipos de roxa. Os zonas simples já tem o seu cupo. Está vendo? Dessa venda. Então a venda teve muito baixa. Pela especialização. Aqui nem roxa. O fluxo para o que eles costumam vender. Aquele não foi roxa. Aquele não foi roxa. Aquele não foi roxa. Aquele não foi roxa mesmo. Mas esta venda foi baixa. Hã? Por que esta venda foi baixa? Por que eu acho que... Vendeu mesmo. Estão costumam vender. Mas por que? Por que? Não sei. Acho a conjuntura mesmo do país. É senso. É para dizer crise é clichê. Mas eu acho que a crise influencia. Por que, por exemplo, vocês não sei se viram o programa do WhatsApp. Exato com Nilsa Dias. Estava o Miguel Neto e o Sarcheu ontem a falarem. Disse. Um dos motivos que o Sarcheu disse. E ele inclusive disse que mesmo os álbums em geral não são hip hopencianos. Estão a vender pouco. Ele disse isso. Ele disse mil e duzentos monta do Palacar. Mil e duzentos monta do Palacar. Mil e duzentos monta. Está sincero? Com custo para o Sarcheu. Mas é mil, né? Mil e quentos. Não, não. Para produzir um CD. Para produzir e fazer a cópia, timbrar. O preço aumentou. O preço aumentou. O preço aumentou. 100,00. O preço aumentou. Guará! Não sei como a não. 100,00, está bom. Está bom. Quem vende CD duplo, mil e quentos e não vende duas cópias na mesma. Como você não quer comprar a sua música favorita do álbum 100,00? Vai lá no Kissom. Tem no iTunes, tem no iTunes. Sim, Nenê tá comprando o álbum todo, vai no iTunes, tem uma pedra falando só que eu gosto, vai mudar essa música aí, a mão tá lá, tá lá. Nesse álbum eu aposto, as músicas para bater, aposto no acabar bem e bem amar para o público em geral. Calças embaixo do campo para quem é o rap? Os rap, a base que eu tô a sentir no Twitter, calças embaixo do cú, é o som da New School, é o som da New School. É para isto é que estamos a falar da zona. O Black is back. É para não, tem o que dizer tudo. Alex, Alex, não deixa falar no último programa. Estávamos a falar. Porque o Mon Black acabou. Eu perguntei qual é a galera. Mas depois daí pro... Só disse que o Xuxu tava a rodinha. Epa, coincidência, o Mambo saiu a seguir o Xuxu Bauer, tava hanging, não a Mon Black. Eu que não sou da Mong gostar disso. O Xuxu Bauer, é grande aversa. Os da Mong e o Black são... Mon Black é tipo Felix. Mon Black é tipo Felix. E ele tá tudo... Ouviste que a Mon Black é... A última esperança da Mong é a Morro, né? Quem mais é da Mong? Da Mong? Da Mong? Da Mong? Da Mong? Tem o Freddy Perry, o Eric. Não gostas da Mong? E Alex, e agora o que achaste do álbum? Do álbum? São top, mano. Top e quem? Top! É... Top, mano. São na nuca aí. O consenso é do álbum. É para todo mundo. É top. Estamos levando. Chegaste para comprar. Comprei. Nós comprávamos um álbum. Nós não apoiamos a pirataria. Mas vamos preparar. Mas olha... Já que estamos a falar do Zono... Para vocês quem é o melhor grupo do Zono? Não do grupo? Do sempre. É o próximo GM, though. Sem querer tirar mérito só dos niggas do grupo. E a GM... GM me burlou muito nesse ano. Bars, meu. Shout out. Pronto, GM. Anyways... Mas o GM já cantava o problema. Não, anyway... Vamos falar. Vocês fazem uma boa problema. O melhor grupo do Zono é o All Time. Sempre. Sempre. Para vocês quem é? É assim... Os Calibrados fizeram o negócio fechado ou vou dar o Zono? Os Calibrados só fizeram um All. Ah, mas eu vou lhes dar o melhor álbum de rap do Zono. Melhor álbum do rap, sim. Mas o grupo... All time. Segundo um All. Não, não. Segundo álbum do Zono. Tá mesmo forte. Tá mesmo forte. Tá mesmo forte. Tá a dizer... Melhor de todos os tempos. Melhor de todos os tempos. Melhor de todos os tempos. Não, não tem como. Não, mas não tem como. Eu acho que pra mim é Zona. Tempo do game. Consistência eu vou dar Zona. Número de álbuns. Hits. Ah, Hits é Zona. Longevidade geral que tem pra mim. Longevidade, longevidade é Zona. É Zona. É Zona. Evolucionar o game. E eles deram início a Zona. Não podemos esquecer. Melhor de Amos, depois vem Zona. Vem outro league. É pra ouvir. Pra ser Zona, não é Zona. São ódios. Em minha opinião... É um dos melhores álbuns dele. Música! Música. Impop em português. Alvo alfa. É um dos melhores álbuns do hipop que já fez em português. E de nosso... A minha opinião é o melhor grupo. Naquela altura, foi o melhor grupo. e foi o melhor grupo que conseguiu, tipo, acabar. Mas o SSP também tem quatro álbuns, só que eles não têm os quatro álbuns com os elementos todos do grupo. Mas aqui no SSP são os quatro álbuns. O outro é, por exemplo, eles têm o Odisseia, 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 o Odisseia. Não, não, não. Sim, sim, tem o Odisseia, o Odisseia, depois lançaram, eles dois depois fizeram mais outro álbum, que é Momento de Trajetórias. Momento de Trajetórias. Tipo, o Jeff aqui, e o Big aqui, mas fizeram um tempo, aqui eles prenderam, porque eu sei, tipo, que eles pararam também. Aqui agora eles prenderam, não sei. E quais são os grandes álbuns? Espera, vamos fazer um rating dos grupos, vamos fazer um rating dos grupos, dá para fazer um bom rating. Não, como rating vai ser? Kali, para... Não, faz a pergunta. SSP, for the culture. Só que SSP, SSP, tá vendo? SSP for the culture. Não, é só gostos de suai, vamos falar gostos de suai. Não está mais aí. SSP, Zona, Kali. Não necessariamente nessa ordem, mas esses três, para mim, os melhores grupos de rap, da banda. Para mim, Kali, Zona, Segundo. Fichar está complicado. É para eu pôr SSP na boi dos meninos, porque SSP, segundo... Não, SSP... Kali, Zona, SSP. O meu. Também está difícil. SSP, o SSP é o mais preso aqui. O SSP imagina. É a forma também como eles começaram, e como eles acabaram. Eles acabaram, mas muito bom. Então, é muito ser low. Está vendo? E elas ficaram, né? SSP, Zona 5, Calibrados, FS, para falar da Força Suprema. A Força Suprema é um elemento que saiu do grupo, né? É para ordem. E deixa aqui mais outro grupo. Você daqui a pouco vai falar agora? Passaram para ordem. Estou fazendo 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 ordem. Os melhores. Alfa. Negócios fechados. Impressões digitais. O... Tubarão branco. Hum... Não. Tubarão branco não. O Army Squad. O Army. Firmes. Terceiro episódio. Aquilo é eu. Está no motor. Terceiro episódio. Aquilo é eu. Não, não, não. É assim. Qual tem dúvida entre o terceiro episódio... Por quê? E o álbum dos Messi. Eu vou por esses dois. Negocio fechado. Negocio fechado. Longa caminhada dos Messi. Programador. Devo dar uma dica. Olha. Eu sou muito fã dos Messi. Nesta semana a fim eu vi a longa caminhada. Ele vai ter nos aldramar. Aquele inglês a nos aldramar é também. Ele é Luana minha. Ei. O que é que eu perdiço do grupo ali? Esse Luana é capaz de ser melhor que o Luana dos Messi. Não, não, não. Não é... O que é que é que tem? Aquele Luana dos Messi. Depois tem outro problema. Já acabaste o topo do topo do topo. Aqui, a caneta. A caneta. Nós sabemos que eles gostam muito do topo do topo. Faz o topo do topo do topo do topo. A Anetisado uma caminhada. Terceiro episódio. Tapete vermelho. Minha alguma visão é assim para mim. É para o nosso Numporu King do NGA. King. Ô, Moto5. Não, não, não. Não, não. Não, não, não. Não, não. Não, não. Não. É verdade. Sai Army Squad. Daniel King. É verdade, sabe? Não, não, não. O Tubarão Brando também foi o que foi o álbum dele. O Tubarão Brando também foi o que foi o álbum dele. Sim, mas é possível, porque eu julgo um álbum bom assim, um álbum que eu ponho e consigo ouvir sem avançar. O King eu consigo ouvir sem avançar. O cara ainda obra, desculpa. O Darwin, não. Você já gostou, mas... O Mel... O King, o King, esquece. Prodigio, Prodigio, não. Prodigio é um bom álbum. Vamos ter proteção. Não tá com proteção. Vamos pegar o Prodigio pra ver se você consegue fazer um álbum bom. O meu top, o meu top é... Melhor álbum da banda. Melhor normal da banda. Descalibrar o negócio. Fechado. É sério. Já, já, já. Depois... Melhor álbum pra ti. Conjunto bom ganha. Não sei. O Tulis, o top dele não fosse diferente. Não sei. Não consigo. Não, não tô pra ti. Não, isso não é contra. É se meter aquele... O conjunto do Gong é ação. Zona 5. Tem o... Caixa. NGA. King. Deixa eu ver. Arm Squad. Firme. Tem mais dois. Tom tem o editor. Não. Não, então. Tem. Tem o nesse Zona 5 e não faz. O Coiso. Vai pro algo do Coiso. Do iconoclasta e do... Do que ele tamanhado. Como um prazo é a forma do iconoclasta, Coiso para dropar. É. Descompasso, também. Tem famílias com o Coiso, com o Fade Maga? Não. Não. Ninguém descompasso com o Fade Maga. New School, Dona Kellen. Não fazia isso. Não falaram da New School. Não falaram da New School. Já te chamaram agitador. Cuidado. Não falaram da New School. Não falaram da New School. O Twitter está atento. Como é New School? Quem tem o melhor? Eu quero com essa conversa. Comparar tipo pound for pound dos dois grupos. Quem é o melhor rapper para ti? Eu adias. Eu adias. Eu nunca vou lhe o Celso. Eu dei uma dica ao Celso. Você também já está dizendo isso ainda agora. Eu para mim, o Celso, o Xuxo e o Mendes estão a vir para o trono do Edson e do Monce. Para mim. Não quis só isso dizer que já cantam mais que eles. Mas eles estão a trabalhar muito. Para mim, Edson dos Anjos é o melhor rapper. Das duas clues. Edson. Tio Edson. Por que? Tem melhores mixtapes. Uma só. Não, não. A mixtape dela, Epifania, é melhor que qualquer mixtape do Most. Quem saiu? É melhor, Epifania. E sem esquecer o EP... Modos Viventes. Sem esquecer o Modos Viventes. O Most não tem nada naquele mesmo. O Most não tem nada naquele mesmo. Clássico. Não, é assim... As mixtapes estão na... As mixtapes estão na... Pra mim, o Edson. O emo clássico. Tipo, take care do Drake. Tipo... Mas... Take care da New School. Take care da New School. É assim, eu acho que a TRX e a maior squad tem bons rappers. Não, mas... É equilibrado. Não, mas... Mas eu... Kelson, Edson, Mendes, Xôxu. Depois. Malbrizzy. É o Adias, olha... Não, não, não. Malbrizzy é frio. É o Vitardo, mas eu meio... Newton... Newton Sérgio. Pra mim, Malbrizzy é frio. Não, Malbrizzy é frio. Não, Malbrizzy é frio. É tão gostoso, mas não quero aceitar. Malbrizzy é frio. Onde tem igreja? Olha, eu converso com o Vitardo do Via Dias. A mixtape... Não, não tem igreja. É da igreja? Não, não tem... Tem igreja na mixtape? Tem. Tem. É com o Edson. Aquela mixtape... Aquela mixtape do Malbrizzy, pra mim, também melhor que as mixtapes do Celso. Quem é o terceiro da Mob? Eu gosto do pessoal. O terceiro da Mob, nesse exato momento, é o Eric Rodrigues. O Eric Rodrigues evoluiu muito, muito, muito. Eu acho que eles todos evoluíram. O Eric Rodrigues... Olha, a mixtape da Curada, da Latino Records, aquela música... Ah, só tipo, só latino. O Eric mandou uma line top. Faço magia nos beats. Agora me chamam de Ernie. Acho que ele fala assim trouxeste a tua moa. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. É pra evoluir mais. É pra evoluir mais. Mas acho que é o próprio Eric Rodrigues. Chuchu Bauer, Chuchu Bauer e o Mendez tocam. Tem que esquecer que o Omni... O Omni foi... Mas acho que o Treloi... O Omni já falamos aqui... Não, não, não. E é o que eu disse quando eu digo... Mas está duro! Está duro! Quem está parcialmente tem que reconhecer. O Chuchu e o Mendez estão a dropar muito. Então a vi mesmo, brother. Tá, tá. Isso é assim. Você não fica no talk forever. Eles já estão... Eles são os lenders da New School, Abue. Mas agora estão aqui e estão a trabalhar muito. E... E... Não, é assim. Até o X. Até o X. Tem o meu squad. Tem uma no Jenga, né? Tem... Tem... Tem uma Jenga. 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 Não, não tem. Eu acho que nunca vi um Jenga. Jenga, agora está cantando. Bom, The Hooks. Falando nisso... Eu estou na dúvida... Caio e o Kelson... Quem foi melhor agora? Kouros. O Kali está mal. O Kali está mal. O Kali está mal. Laca... O Lala... Essa do latino... Quem és? Essa nova vôleibar. Os Kouros estão mal. Ele mesmo apostou. Só que o Kelson tem uns hits. Deixa só. Le Kouros. Quem tem melhor produtor? Eles têm um Edgar Songz. A MOB tem um Allo Beat. Produziu Pablo, produziu calças embaixo do cu. Também isso eu não quero propensar. Mas por que na MOB? Na MOB? Na MOB? Não sei. Não tenho certeza. Não tenho certeza mais. Não tenho certeza mais. Ele é produtor da MOB. Ele é produtor da MOB. Produziu Pablo e produziu calças embaixo do cu. E o Edgar Songz não? Só produz para ter frio. Não sei. Então são boas edições. Ele novo também tem uns... É parado. Está bom? O álbum vai sair em Zemba, né? Daqui a pouco. Você já ouviu muito o nervoso do Elefes com o Maul Breeze e o Kelson? Acho que o Godzilla... Tem mais alguém? Aqui não é muita track. Maul Breeze e o Kelson. Jesus Christ. O Godzilla... Jesus Christ. Também fuleu com ele. Aquela liga feliz com o compasso do Gilson não foi atual. É de conhecer que ele fuleu. Aqui não disse, mas está em Utah. Conhecer que ele fuleu. E falando de New School... Pô, galera. Falando New School... Calma, 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 calma. Calma, calma. Calma, calma. Calma, calma, calma. Não. Também não vai fazer só partida. Não, mas eles fazem. Não, pode fazer melhor música. Será que ele vai fazer melhor música? Não, porra. Monstra. Fazem. Monstra e o Dizzy. Mas... E o Dizzy tem bars para 10 também. Mas a mix tape dele não são melhor. Colors para 10 também. Mas a mix tape dele não são melhores coisas. Será que a mix tape do Monstra é privilégio? Não, porra. Não, porra. Minx tape do Dizzy. A que tem nada da raiva. É infácil. Top. Na mix tape dele tem outro. Monstra também tem uma mix tape muito forte. Não vou ver. A última aqui... A velha é o Monstra? Não. Não é essa. É que saiu antes dessa. É o problema. É o problema. É o problema. É o problema. Eu acho que essa mix tape é muito dope. O que eu gosto do Coisa. O que eu gosto do Coisa. Mas assim... As liga chega uma altura e eu fico cansado de ouvir. Sabes que hoje sou mais Dizzy, Monstra? Não. Hoje sou mais Monstra do que... Fura. Mesmo o King? Não sei. Não, hoje sou mais o King. Nem o King. Nem o King. Não. O King é fobio. O King é quando o filho... Que é o melhor rapper da banda? No momento é o King. É o NJ. Hã? No momento é o NJ. Sem dúvida. Sem dúvida. Sem dúvida. Sem dúvida. Sem dúvida. Sem dúvida. Não tem como. Fazendo um top 5. Fazendo um top 5. Não tem como. 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 Eu já estou dizendo. Eu já disse aqui. Eu vou com assim. O NJ. O NJ. O NJ. O Francis. O Francis. Não tem como é. O Francis. O Francis. O T. Werson. O Most. E o Xuxu e a Mob. Vou pôr a Mob num todo, porque a Mob tá bombando muito. A Mob tá seguindo... Tão parecidos com a EFES. O trabalho da EFES, eles lançam música com clipe. Pra mim, tem a X é zona. A X tá boa de tempo, não tem mais clipe que a Mob. É uma boa analogia. Até a X é zona, a Mob é EFES. É uma boa analogia. A Mob tá bombando. Tem que dar o mesmo propício. Tem só o Top 5. Quero ver o Top 5 de tudo. O Top. Bolalá. Bolalá. Top 5. Shout out agora pro Bolalá. O rei do... O que é o Bolalá? Rei do Lombar. Rei do Whipop Angolano. Rei do Whipop Angolano. Bolalá. E a fazer o Toto. Os meus primos nessa hora. Faz o Toto. Top. Fica complicado. Mas é assim, é o... Misto, não é? Misto. MJ. Número 1. Não. Isso não é do Top. Não é do Top. Não é do Top. Número, número. Porque tipo... O MJ também tá naquele momento tipo... O MJ não canta muito. Se você ver. Não canta muito como assim. Não canta muito como assim. Não canta tipo de laçar e não sei o que. Mas tá dançando mais que o resto. Mesmo cantando um pouco. É. É. Kadhafi. Che. Ok. Faz atualidade. Faz atualidade. Não, atualidade. Faz atualidade, atualidade. Não faz isso. Não faz isso. Eu também vou pro Kadhafi ouvir no meu. Você fala... Faltar falar da... Então o Projeto X tá parado... E Cadhafi tem que ir no Projeto X. O Cadhafi tá sentado mal que... Eu não posso limitar ele. No Top não. No Top não. Ele ficou com tempo parado. Então o problema é dele. Não tá no Top. Você só me meter no Top. É. Na qualidade. Tem que ter que eliminar. Você não pode falar um Top assim só no programa à toa. Mas chama aí. Ou. Então o Projeto X é Top tá parado. Não. Não. Se o Projeto X tá parado. Então eu posso meter o que eu uso. O Cadhafi tá cantado. O Cadhafi tá cantado. O Cadhafi tá cantado. Mas tá cantado bem só. Pra mim. Pronto. Vamos. Vamos cuidar sair. Vamos ver que eu comprei com o show. Posso. 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 Eu tô falando da qualidade. Mas faz. Ou os que nunca pararam. Pronto. Faz. Cadhafi. 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 É. É. Ivo não. Tá. Biura. Tá. Gostar da dicção. Não é só. Tá. Tem uma boa dicção. O Yá. Era muito esforçado. Não se ouvia muito. Cadhafi. Cadhafi. É. Você sabe. Bichão da dicção. Porra. Ratinho. Porra. Você. Porra. Tu. Você sabe. Bichão da dicção. Não. Meio. Porra. Tinha. Mas isso é... Salve. Tinha. 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 왔ão. Tinha oi. Tinha. 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 É para. É o GP. É o GP. Parece que você ia me esquecer. É o top do GP. Como não? É o top do normal. NGA. No.1. O Cacho já não sei se vou pôr em ordem, mas é a Viura. Still standing. Most. Top 5. Tá no top ou não tá? Tá no top ou não tá? Top 5. Eu vou pôr Malbrizzi. Malbrizzi. Dropa a mão. Estão indo. Eu vou pôr Malbrizzi. É para ir fazer. Tem falta também pra cortar. Eu vou fazer também. Top 10 eu faço todos os reperfícios também. É. É para o top. Nunca a metade de bochecha. Bochecha não é reba. NGA. No.1. Não tô com tão piraca nele. Não tô com tão piraca. Piraca. Charal piraca. Não boa NGA. Porra. Não fala só. Time, time, time. Chuta só. Tá bom, tá bom Alex. Tem ordem né? Tem ordem né? Zona 5. Zona 5. Zona 5. Zona 5. Zona 5. Tem ordem né? Ninguém falou Young Double. Já agora. Young Double? 10 a 6. A venda do Young Double. Vem pra promover? É. Vem ok. O álbum do álbum. Vai vender com... Mas tá pra promover? É, 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 é. Não é um beijo. É um beijo. É um beijo. Pode ser o primeiro, mas o último não. 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 Depois dele não tem ninguém. Respeitem-me. Respeitem-me. É, cara. Vamos, vamos. Vamos, vamos. Vocês não puseram o CFK no nosso top? Não, vou ter X. Não, é assim. Eu não põe o CFK no meu top porque vai soar, tipo, um boite de amiguismo. Não, mas canta bueno. Canta bueno. Mas estamos a falar atualidade. O CFK lançou uma mix take-p esse ano, que é das melhores do ano também. Amix take-p real. Amix take-p real. Mas assim, o estilo... Não, eu nem me esqueci. O estilo, CFK, eu... Eu ouço um pouco. Eu ouço a música ai dentro. Conheço a música agora mas... Não é muito da minha vibe. Não é muito da minha vibe. Não é muito da minha vibe, não é? Não é ninguém que não amou top, né? Você não faz top, galera. Você põe com os estados. En Diei Prodijon. Diora Diei Mbd. Kelso Edson Mogollis. Xuxi Mendezo. Dizze monstras. É o meu top. Top. É a... O que mais? Então, vamos fechar. Uma mulher da casa. Está aí, está bem, parceiro. É, mas está muito bonito. Está muito bonito. É assim, o melhor músico do nosso programa. Vamos ao processo mais. Mas calma só, falando nisso, não temos mais tempo, não sei. Não estamos a falar de DJ e Hip Hop, sabe? Calma, vai ter tempo deles. Só estamos a falar dos rappers. Não, não, não. Temos que falar dos DJ e dos produtores. Não, ainda tem de produtores. Ainda tem da capa. Os que o designer que fazem as capas. Ainda tem o conceito dele. Você quer me dizer que já foi produtor executivo? Não, não está falando de coisa. Não, não está falando de coisa. Essa história é giga. Não está falando de coisa, do designer da capa. Da capa só, do disco, cada disco. Hoje ele vai ser para o próximo programa, não é para agora. Há dois que estão para fazer o mambo. Oh, está vindo para ter um grupo. Som mágico. Essa mambo vai transformar a hambúrguer, só fora. Um, dois, três, quatro. Essa mambo vai transformar a hambúrguer, certo? Magia. Um, dois. Assim, quase seu álcool. Assim, quase seu dado. Assim que seu dado. Ué. David, qual é o perfil? Qual é o perfil? Agora eu vou lançar de novo. Esse eu já sei. Oh. Sabe o estúdio? Depois eu vou fazer a edição. Porra, final do tempo aí é quatro. Porra, vocês já me estranham, já! Tem quatro estúdio. É, é. Nunca deu quatro? Não! Calma. Ia, ia. Quando o cara era tempo, você pode achar o cozinho, hambúrguer e tudo isso não. É. A tradição fica fixe. Não é, não tem. Ai. Ei. Grande hambúrguer. Michael para hambúrguer. Tá aí. Você não tá fazendo é? Tá com isso? É pá. Excel, corta essa mão. Tá aí. Tchau, tô. Tchau, tchau! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.